Sair de casa pra ir pra lá não vale a pena, né? Porque gasta gasolina. Mas se a gente estiver por ali, vale a pena. Agora eu já sei. Núvidades de vovô não tem muita. O médico... é, só o que tem. O médico disse que... Vamos voltar. Que é o melhor pra ele. E se quiser, ele interna ele amanhã, direto. Não, eu não fui não. Chegou lá, o seu Raimundo não quis ir comigo de jeito nenhum. Disse que eu criei com a Olivia, a Olivia é a esposa dele, e com a Emanuele. Ah, eu tive uma raiva tão grande. E eu não infarto mais, minha irmã. Saiu daqui, o homem não saiu, como ela disse, né? Aí, quando cheguei lá, a Emanuele tava em casa, aí eu disse, Ô, mano, tudo bem? Tudo bem. Ou seja, você sabe, né, o que aconteceu com o seu avô? Não, não sei, não me disseram nada. Quer dizer, ela mora em casa, ela tem a obrigação de chegar e perguntar. E não do povo, tá atrás dela dizendo, né? Depois eu vim aqui pra me dizer, contei tudo com detalhes. É, domingo eu ia visitar ele, quando cheguei aqui, ele estava. Eu disse, pois é. O nome do governo Da Ûό. Vem aqui countries. Bom, tanto do governo daenson.